Tudo bom, turma do Educar em Casa? Meu nome é Vinícius Farias, eu venho dar hoje a aula do oitavo ano de História, aula 3, ok? Nós vamos ver agora o nosso roteiro. O segundo reinado, a Revolta dos Liberais de 1842, a Revolução Praeira em Pernambuco de 1848 a 1849, o parlamentarismo, os antecedentes da Guerra do Paraguai, Brasil contra o Uruguai e a Argentina, a Guerra do Paraguai, os anos da guerra e as decorrências da guerra. Bom, o segundo reinado inicia-se em 1840, certo? A classe dominante, que estava temerosa por causa daquelas revoluções que nós vimos no capítulo anterior, do período da regência, eles tinham muito temor que o Brasil acabasse fragmentado. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram o que se chama de golpe da maioridade, né? Eles declararam a maioridade de Dom Pedro II quando ele ainda só tinha 16 anos, certo? Aqui nós vamos ver a questão do golpe da maioridade, né? Que Dom Pedro II ainda não tinha 18 anos, mas mesmo assim ele assumiu o reino, né? Justamente por causa desse receio aí da classe dominante, ok? Nessa época nós tivemos vários conflitos que acabaram, que vocês se lembram que nós já falamos também da Guerra da Balaiada e da Guerra dos Farrapos, né? E nós tivemos algumas revoluções, como as Revoluções Liberais de 1842 em São Paulo e Minas e a Revolução Praeira em Pernambuco, 1848 e 1849. Vamos falar agora da Revolta dos Liberais de 1842, ok? Então, o que acontece? Os liberais apoiaram a posse de Dom Pedro II, né? E por causa disso o ministério eleito foi um ministério composto por liberais, certo? Os conservadores pressionaram o imperador e ele foi obrigado a destituir esse ministério. O que aconteceu foi que os liberais de São Paulo e de Minas Gerais, através desses líderes aí, o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, Diogo Antônio Feijó e em Minas Gerais Teófilo de Ottoni, resistiram a essas mudanças, certo? E resistiram militarmente e foram reprimidos pelo governo federal essa revolta, ok? Bom, a Revolução Praeira de Pernambuco de 1848 a 1849. Aqui já com um conteúdo ideológico muito forte, né? Eles tinham um movimento com um programa bem definido, né? Havia participação popular, eles tinham a perspectiva das mudanças sociais, né? E eram contrários ao poder da camada latifundiária, né? Vocês vão dar uma olhada aí nessa camada latifundiária, eles estão se referindo aos grandes latifundiários, né? Que tinham nesse período aí, certo? Inclusive existia um que tinha representantes nos dois partidos. Então é bom vocês pesquisarem sobre isso, tá? O chamado Partido da Praia fez parte do movimento, por isso a Revolução Praieira, né? Porque o jornal, o principal jornal que havia nesse período aí ligado ao pensamento liberal, estava situado numa rua chamada Rua da Praia, ok? Eles tinham um documento, um manifesto ao mundo, onde os revolucionários exigiam o voto livre, universal, liberdade de prensa, nacionalização do comércio e extinção do poder moderador exercido por Dô Pedro II, né? Todos os líderes principais foram presos e a Revolução também foi, essa revolução foi também extinta, ok? Vamos falar um pouco agora sobre o sistema parlamentarista, né? Ele foi criado em 1847 e havia um conselho de ministros, né? E o líder desse conselho, que era o primeiro-ministro, exercia o poder executivo, ok? Ele era eleito pelo legislativo que passou a ser o poder principal, né? Da monarquia nesse período, certo? O imperador, ele continuava tendo o poder de dar as decisões finais, certo? Porque ele ainda estava com o poder moderador ativo. É bom vocês sempre lembrarem o que é esse poder moderador, né? Porque ele podia, na realidade, interferir nos três poderes, ok? O regime parlamentarista vigorou até 1889 e sempre houve revezamento entre liberais e conservadores. Então, vamos lá, exercício. A revolta dos liberais de 1842 ocorreu nas províncias de... Estão lembrando? Vamos lá. Vamos ver. São Paulo e Minas Gerais. O que foi o golpe da maioridade? Vocês lembram? Vamos lá. Foi antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara para que esse passasse a governar o país antes de completar os seus 18 anos, ok? Como terminou a revolta dos liberais de 1842? Vamos lá. O movimento foi reprimido por Luiz Alves de Lima e Silva, duque de Caxias, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais. Vamos falar agora dos antecedentes da Guerra do Paraguai, os conflitos entre o Brasil, Uruguai e Argentina, ok? No Uruguai, logo após a proclamação da independência, pesquise sobre a proclamação da independência, né? Que da província cisplatina, né? Tem a ver com a história do Brasil. Foram criados dois partidos políticos, né? Que sempre conflitavam entre si, né? O Partido Blanco e o Partido Colorado, né? O Partido Blanco era liderado por Oribe e tinha o apoio dos argentinos do governo Rosas, do ditador Rosas, ok? O Partido Colorado era apoiado por uma facção argentina e aliado pelo Brasil, do Brasil, ok? Então, o grande chefe do Partido Colorado era o Rivera, certo? Rivera foi eleito presidente em 1830 e depois foi substituído por Oribe, né? Então, como os interesses do grupo argentino liderado por Rosas era contrário aos dos brasileiros, né? Esse Partido Blanco tinha o apoio desse grupo argentino, certo? E, dessa forma, o Brasil se aliou ao outro grupo argentino liderado por Urquiza, certo? Que era presidente dessas províncias aí, dessa região de Correntes e Entre Rios, certo? Inimigos declarados dos Rosas, certo? Para combater o Uribe, certo? O Brasil atacou o Uruguai, depois o Uribe, em seguida atacou a Argentina e depois o ditador Rosa, certo? Dessa forma, em 1864, subiu ao poder no Uruguai de novo outra pessoa afiliada ao Partido Blanco, a Gui, certo? O Dom Pedro II continuava apoiando o Partido Colorado, de Venâncio Flores, certo? E, de novo, ordenou a invasão do Uruguai, certo? Dessa vez, a Argentina apoiou o Brasil, certo? E o general brasileiro Menda Barreto efetuou o ataque por terra e o almirante Tamandaré efetuou o ataque pelo mar, ok? Um ano depois, o governo de Aguirre se rendeu e Flores foi colocado no poder, né? Que era do interesse do governo brasileiro e com o apoio da Argentina, né? O presidente paraguaio Solano Lopes, nesse período, rompeu relações com o Brasil porque ele tinha, com a Gui, um acordo de defesa mútua, ok? Certo? Bom, as províncias argentinas foram ocupadas para permitir a passagem dos soldados paraguaios rumo ao Uruguai. Ou seja, o Paraguai invadiu a Argentina, certo? E, dessa forma, tentava se unir ao Exército de Blanco. As províncias argentinas foram ocupadas na passagem dos soldados paraguaios rumo ao Uruguai na tentativa de se unirem lá ao Exército Blanco, ok? Então, turma, agora nós vamos ver a Guerra do Paraguai, ok? Bom, a Guerra do Paraguai é conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança porque houve uma aliança entre Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, certo? Ela foi de 1865 a 1870, certo? O Paraguai tinha características econômicas e financeiras diferentes de todos os outros países da América do Sul, no período, certo? Então, desde a independência em 1811, ele passou a ter autonomia econômica e política em relação à Inglaterra, certo? No governo de Solano Lopes, essa economia não se quadrava no modelo proposto. Por quê? Porque a balança comercial era favorável ao Paraguai, ou seja, o Paraguai, entre suas exportações e importações, ele tinha lucro, certo? Então, havia um baixo índice de analfabetismo, está vendo? E tudo isso claramente desagradava à Inglaterra, certo? Então, dessa forma, eles tinham interesse, Solano Lopes tinha o interesse de dar acesso ao Paraguai, ao Oceano Atlântico, certo? Então, ele invadiu a Argentina e o Uruguai, certo? Dessa forma, se iniciou aí a Guerra do Paraguai. Então, dessa forma aí, vocês veem que se criou interesses conflitantes entre esses quatro países, certo? Bom, em maio de 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai formaram a Tríplice Aliança para combater o Paraguai, certo? E receberam o apoio da Inglaterra, né? Nós vamos ver aí que a Inglaterra tinha interesses contrários aos interesses de Solano do Paraguai, né? Por causa das características que o Paraguai tinha na época, certo? Em 1865, houve a convocação do Exército Brasileiro, né? Através, inicialmente, dos voluntários da pátria, que eram jovens patriotas pertencentes à elite, certo? E que poderiam ou não se voluntariar, né? Esses jovens, que eram, da maioria, estudantes da faculdade de Direito, estavam desejosos do prestígio que a guerra traria, né? E, ao mesmo tempo, houve o recrutamento forçado dos filhos e parentes fazendeiros, certo? Que ou iam para a guerra ou eram obrigados a listar os seus próprios escravos, certo? Entendeu? Então, ou os filhos deles iriam para a guerra ou eles tinham que enviar escravos nos lugares, certo? Os escravos, por sua vez, quando eles passaram a lutar, a fazer parte do Exército Brasileiro, eles recebiam como prêmio a liberdade, ok? Como promessa a liberdade, certo? Nós temos aqui algumas das principais batalhas, né? Que houveram na Guerra do Paraguai, a Batalha do Riachuelo, a Batalha de Tuiti e do Passo da Pátria, certo? A retirada da Laguna. Vocês depois dão um olhar nessas batalhas que vocês veem que, apesar da maioria ter tido vitória dos aliados, houve também algumas derrotas, certo? Bom, nós tivemos a vitória da Tríplice Aliança, né? Sob o comando de Duque de Caxias, na Batalha do Havaí, Tororó, Lomas Valentinas e Angostura, ok? Em janeiro de 1869, os aliados ocuparam a capital de Assunção. Em março de 1870, na Batalha de Serro Corá, o líder Solano Nopes foi morto e, assim, nós temos fim à guerra, né? Foi assinado uma amnistícia entre Brasil e Paraguai em 1872, certo? Em decorrência da guerra, o Paraguai ficou totalmente arruinado, né? Pouco mais de 50% de sua população sobreviveu e ele adquiriu uma enorme dívida de guerra, né? Com os países vencedores, claro, né? A Argentina conquistou a hegemonia na Bacia Platina, né? E o Brasil também entrou em um período econômico-financeiro difícil, de crise, porque ele, para financiar a guerra, ele teve que pedir novos empréstimos à Inglaterra, certo? O que fez com que o Brasil passasse a depender cada vez mais do capital inglês, certo? Bom, turma, o exército brasileiro se fortaleceu e se profissionalizou, certo? E isso trouxe uma série de questões políticas à monarquia, ok? Militares e escravos alforreados durante a guerra começaram a criticar a permanência da escravidão no Brasil, certo? Bom, turma, então vamos para a nossa conclusão, ok? Nós falamos do Segundo Reinado, da Revolta dos Liberais de 1842, da Revolução Praera em Pernambuco de 1848 a 1849, o parlamentarismo e a Guerra do Paraguai. Nossas referências foram o Caderno do Futuro, oitavo ano de história. Nossas referências foram o Caderno do Futuro,